Sejam bem-vindos à ESEC TV, o magazine da Escola Superior de Educação de Coimbra, na RTP2. Durante a próxima meia hora, fique connosco. Apresentamos um espetáculo em estreia nacional, 1996, Ryuichi Sakamoto, pelo trio ensemble e em formato multimédia. É um concerto inédito na Europa. As partituras desta obra foram disponibilizadas em exclusiva a este trio, que se apresentou pela primeira vez em Portugal, no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra. A CIDADE NO BRASIL 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 Foi um processo que levou cerca de um ano e, enfim, eu já apresentei, de facto, algumas destas obras aqui em Coimbra, até há uns anos atrás, em 2006, acho que eu, e se parece que hoje vou apresentar o disco todo. E foi assim, quer dizer, foi, enfim, a verdade é que é um desejo muito simples, não é? A dificuldade foi que, de facto, não ouviam partituras, eu tive que as inventar. A CIDADE NO BRASIL Algumas das obras são, de facto, muito arrojadas, existem outras muito belas, em que a beleza depende de uma torrente, não é? Uma sensação, mas várias sensações, enfim, interessantes e belas todas. A CIDADE NO BRASIL Esta música não existe, não é? A música que não existe, as influências são imensas e nós tivemos alguma dificuldade em relação a questões de estilo, enfim, como é que se agarra nisto, não é? Como é que se faz? Claro que a referência que nós tínhamos era a do disco, mas a verdade é que um disco é feito em um estúdio, portanto, há coisas que não, enfim, que não é possível acontecerem em pau. E, portanto, a verdade é que não foi nada fácil nesta abordagem, eu creio que chegámos, enfim, a um nível bastante interessante, não é? E que vamos hoje apresentar em estreia, mas eu diria que a dificuldade, acima de tudo, foi em perceber as várias influências que dão origem a esta música tão especial e tão única. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu conheço o disco, já ouço há muitos anos como referi e, portanto, fui-me inspirando, fui registrando algumas imagens em Lisboa e, enfim, a verdade é que não sei o que vai resultar, não é? Portanto, estou ansioso por, de facto, ouvir as reações do público, porque nós, enquanto estivermos a tocar, não vamos poder olhar, não é? Portanto, a verdade é que é uma surpresa. E depois vamos, de facto, perceber o que aconteceu e só depois disso é que vamos perceber, digamos, que rumo é que vamos dar ao projeto. A verdade é que eu não quis antecipar, digamos, a venda deste concerto antes de ver a reação, digamos, do público. Isso é muito importante, percebemos onde é que se pode encaixar, digamos, esta música, este projeto, porque é algo que eu nunca vi em Portugal e, portanto, vamos ver. A importância da visualização nos jornalistas, O jornalismo de dados foi tema para um encontro com Ana Pinto Martinho, jornalista, investigadora e docente especializada na área. As consequências e competências deste tipo de jornalismo foram debatidas na Escola Superior de Educação de Coimbra, com alunos do curso de Comunicação. O jornalismo de dados consiste, basicamente, e de uma forma muito simples, numa combinação entre o que é o jornalismo e todas as técnicas que têm a ver com o jornalismo, não é? A parte de ontológica, tudo aquilo que é o jornalismo em si e os dados, certo? Portanto, numa altura em que os dados estão a crescer exponencialmente, os dados digitais, é importante haver alguém que faça o trabalho dos jornalistas, que é o quê? A análise desses dados e tornar esses dados e apresentá-los de uma forma que o público em geral os compreenda. Eu sou jornalista, não é? E uma das razões que me levou a trabalhar o jornalismo de dados tem a ver com uma área que me é muito grata e que eu gosto muito, que tem a ver com a transparência, com as questões ligadas à cidadania. E como eu acho que a questão de trabalhar com dados e do aprofundamento do tratamento de dados pode ser muito importante para a transparência e também para o trabalho do jornalismo e que pode fazer uma grande diferença, inclusive, até a nível social. A nível da transparência, por exemplo, há algumas diferenças legais entre, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa, não é? Que fazem com que haja aqui alguns problemas de transparência. E a nível legal, por exemplo, na Europa há uma maior proteção dos dados e uma maior força na proteção dos dados privados. Não quer dizer que nos Estados Unidos também não haja a proteção de dados privados, mas em geral os dados são muito mais abertos. E talvez por essa razão, nos Estados Unidos, o jornalismo de dados esteja mais desenvolvido do que na Europa, por exemplo. Há uma questão muito importante que tem a ver com as competências dos jornalistas, não é? Que eu acho que é importante preparar os jornalistas também para isso. Os futuros jornalistas e aqueles que também já estão nas redações. Porque, de facto, há uma série de competências e os dados cruz só por si não valem nada. É preciso que venha um jornalista com aquilo que é o seu trabalho de jornalista e que os torne interessantes para que o público os consiga compreender. Fernando Meireles constrói guitarras e outros instrumentos tradicionais, desde 1984. Foi pioneiro em recriar a sanfona, instrumento medieval. Já poucos se interessam pel arte de construir guitarras. É o exemplo de Cândido Jacob, que aprendeu o ofício com Fernando Meireles. Duas gerações que resistem ao tempo e preservam a arte de construir guitarras. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de Debussy, não que todos eles tenham a ver com temas de natureza, que nem todos têm, mas é uma música tão imaginativa e por vezes leve e por vezes sugestiva, que eu acho que ficaria aqui muito bem neste quadro, muito bonito. Obrigada por nos ter feito companhia. Voltaremos com mais propostas já na próxima emissão. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto